Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei, o último episódio da série Já Contei Lista onde falamos sobre relacionamentos, publicidades que deram errado e muito mais. Se você não assistiu aos outros quatro episódios, assista, está imperdível. O link está aqui na descrição, tá? É só clicar que você vai direto. Também tem a playlist completa que vai rodar na ordem cronológica, desde o episódio 1 até o episódio 5. E hoje nós vamos listar as 5 maiores gafes barra barraco das blogueiras que renderam. Vamos começar com Flávia Pavanelli e um vídeo que ela chegou a tirar do ar. O motivo? Na edição, eles esqueceram de cortar uma parte onde ela mostrava o celular e aparecia alguns perfis fake que a moça usava. Além disso, na busca, apareciam integrantes da família do ex-namorado dela, a Jimmy Marques. O vídeo ficou pouco tempo no ar, mas foi o suficiente para a galera tirar print. E claro, virou o vídeo aqui no Já Contei, com mais de 300 mil visualizações. O assunto rendeu. Ela não falou muito sobre o caso. A internet ficou dividida. De um lado, pessoas falando que é super normal ter perfil fake para fugicar a vida dos outros. Você tem? E de um outro lado, as pessoas falando que foi errado ela ter um perfil fake para olhar a vida do ex-namorado e tudo mais. Teve ainda quem culpou a produtora, que deveria ter prestado atenção no vídeo na hora da edição para esse tipo de gafe não acontecer. Outro vídeo que também teve erro de edição que gerou uma gafe foi um vídeo da Giovana Chaves, onde ela, ao lado de outra youtuber, falavam alguns nomes, só que eles esqueceram de censurar um deles. E deu para ver que elas falavam de Larissa Manuela. O assunto também, na época, rendeu muito. E alguns fã-clubes ficaram, inclusive, muito irritados com o fato da Giovana falar na Larissa. Alguns disseram que ela queria se promover às custas da moça. Luísa Sons é, sem dúvida, assunto por onde passa. E quando ela resolveu usar a mesma roupa que Flávia Pavanelli usou no seu aniversário de 19 anos, aí que foi assunto. Alguns consideraram gafe, outros, normal. Mas uma coisa é fato, o assunto rendeu muito. Na época, a Luísa usou as suas redes sociais para falar sobre o assunto e disse que é super normal usar uma roupa que outra pessoa já usou. Afinal de contas, ela gostou do modelito. Alguns acharam realmente um macacão lindo, outros, nem tanto. Ainda falando sobre a Luísa, não tem como falar nela sem relembrar o casamento da moça com o Whindersson Nunes. A cerimônia que aconteceu em Alagoas parou a internet e foi assunto por muitos dias. O vídeo, com a cobertura completa do evento aqui no canal, ultrapassou 700 mil visualizações. Além da decoração super luxuosa, um show de nada mais, nada menos que DJ Alok e a presença de muitas celebridades super famosas, Alguns disseram que a moça cometeu uma gafe logo na entrada da igreja. O momento mais esperado é a entrada da noiva, que por sinal entrou com duas horas de atraso. Ninguém aguentava mais atualizar o Instagram para ver se de fato a noiva tinha entrado. E quando ela entrou, muitos disseram que a gafe foi ela ter entrado rápido demais e com o véu enrolado embaixo do braço. Olha só! A Luísa estava visivelmente bastante nervosa, o que é super normal. Mas acabou entrando com o véu enrolado no braço e também foi muito rápido da entrada da capela até o altar, O que gerou bastante comentário nas redes sociais. A entrada da noiva foi o maior assunto logo depois que o casamento aconteceu. Disseram que ela entrou rápido demais, como eu disse, e que a cerimonialista foi a culpada porque deveria ter orientado a Luísa na entrada da igreja. Depois de alguns dias, ela esclareceu e disse que foi o nervosismo o culpado de tudo isso, que ela já estava pronta há muito tempo e que o Whindersson que de fato estava atrasado e que gerou essas duas horas de atraso. Na hora que ela entrou na igreja, chovia muito e o espaço que ela tinha que caminhar até chegar na capela, onde foi a cerimônia, era um espaço aberto. E que ela estava com medo que o véu molhasse e por isso ela enrolou, colocou embaixo do braço. E na hora de entrar na igreja, por causa do nervosismo, acabou esquecendo de soltar o véu. Você considera isso uma gafe? Eu acho que esse casamento foi um dos mais assistidos que já teve na internet. Eu, pelo menos, fiquei olhando cada detalhe. E você, curtiu? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Mas nem só de gafes vivem a internet e sim de muito barraco. E eu acho que é essa parte que a gente mais gosta. Eu, pelo menos, adoro quando rola aquele barraco que rende vários dias e a gente pode falar sobre esse assunto em muitos vídeos. Um deles foi o barraco de Thaís Teixeira, a dona do Cariri. Ela fazia uma live e uma seguidora disse que o filho dela era chato. Thaís perdeu a compostura e começou a chamar essa seguidora de tudo que foi coisa. Mas de tudo que foi coisa mesmo. Baixou o nível e o negócio foi complicado. Saiu em tudo que foi Instagram de fofoca, nos canais, em todo o canto. E ela foi altamente criticada. Depois de alguns dias, ela fez uma outra live e se justificou, pediu desculpas e falou que realmente se alterou. Que perdeu a noção depois que viu a pessoa falar do filho dela. Mas a história não acabou nas desculpas. A moça que foi xingada entrou na justiça contra a Thaís Teixeira e pede uma indenização por danos morais no valor de 50 mil reais. Portanto, a história foi parar na justiça. Não é de onde que a Thaís sempre rebate algumas críticas dos seus seguidores. Ela faz isso com uma certa frequência. Seja nos stories, nos comentários. Os motivos são os mais diversos. Seja pela roupa que está vestindo, pela forma dela, forma física. E também por algum jabá que o pessoal não curtiu. Ela também rebate as críticas de forma bem pesada muitas vezes. Com certeza não tem como falar em barraco sem lembrar de Karina Rangel, dona de uma das maiores tours da internet. Entre elas, a treta do boné, que rendeu muito. E o vídeo sobre o assunto aqui no canal também já passou de 300 mil visualizações. E nele eu falo que a treta foi muito mais do que um boné. Tudo começou com a expulsão de uma amiga dela da casa em que vivia. E aí a confusão ficou generalizada. Foi uma tour para vários dias. Muitas pessoas fazendo stories se justificando. E confusão para tudo que foi lado. Além disso, teve mais recente ainda a treta da casa suja. Onde uma moça que morou com a Karina Rangel e a Bloom. Falou que as duas eram porcas demais. E mostrou imagens para lá de nojentas. Na época, a Karina se justificou. E disse que tudo aquilo era em virtude da falta de tempo. Porque ela e a Bloom trabalham demais. Ainda sobre a Karina Rangel. Uma treta referente a youtuber foi o fim do seu último relacionamento. Que rendeu uma polêmica e barraco de montão. De um lado, ela expôs o namorado. Mostrando que ele traiu ela. E enganou ela como fez com diversas meninas. Ela postava nos seus stories os relatos de outras moças. A atual namorada do rapaz também falou sobre o assunto nos stories. Assim como ele, que se defendeu. E disse que a história não era bem assim. Daí, apareceu a moça que falou da casa suja. E disse que o teste de gravidez que a Karina Rangel postou nos stories. Na época do fim do relacionamento. Nem dela era. Aí, a treta ficou pesada. E o negócio rendeu. E você, qual foi a gafe ou barraco que você mais acompanhou aqui na internet? Sem dúvida, esses assuntos rendem. E eu tenho certeza que tem muitos outros barracos. Que podem render uma parte 2 desse vídeo. Falando nisso, você já viu os outros episódios dessa série? Ainda tem 4. Estão todos aqui na descrição. Eu fiz todos eles com muito carinho. E esse é o episódio que encerra essa temporada da série. Eu fiz com muito amor. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Então, por favor, clique em gostei e compartilhe. Porque isso é super importante. Ah, também deixe aqui nos comentários sugestões para a próxima temporada. Quais os tópicos, quais os assuntos que você gostaria de ver listados aqui no Já Contei. A gente se vê amanhã aqui no canal com as fofocas voltando à programação normal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.